Olá pessoal, aqui é a Abilis e hoje trago-vos um tutorial sobre a refinaria de óleo. Se vocês estão a perguntar como arranjar óleo, vocês irão ver um link que eu vou pôr na descrição de um outro tutorial meu a explicar como utilizar a pump. Hoje vou-vos explicar como refinar o óleo para um uso e estes são os materiais que nós vamos precisar. Vou apenas tirar estes dois. Vocês vão precisar de pipes, este e este, este pode ser stone, pode ser apenas stone e são feitos assim. Estes são os normais, para transformar em waterproof basta porem assim, com este material. Ok? Pronto. E o mesmo com o outro. Vou fazer, pronto. Precisam de uma steam engine e precisam de stone gear. Para fazer uma stone gear precisam de uma wooden gear que é apenas sticks. Portanto, é assim. Para fazer steam engine é apenas esta receita. Assim. Piston. Vou tirar. Preciso de uma redstone engine. Que é assim. É basicamente o mesmo as que em vez de pedra é madeira. Precisam de uma alavanca. Pronto. Uma alavanca. Normal. E um tanque. Um tanque. Que é apenas vidro. E pronto. Eu preparei aqui uma pequena amostra de como seria... Como seria o vosso... Como vocês deveriam fazer. No outro tutorial eu expliquei como armanizar... What? Enganei. Desculpem. E vocês devem ver o tutorial. Aqui eu vou vos mostrar. Para sugar coisas dentro de chests ou tanques. Se for algo líquido tem de ser com... Este... Com... Wooden... Waterproof pipe. E basta adicionar um redstone engine. E ele vai sugar. Isto aqui é uma refinaria. Refinaria. E o óleo vai ser armazenado nestes dois tanques. E vai ser refinado por estes dois steam engines. Assim. Por carvão. Ligar a alavanca. E este vai sugar o petróleo... O... A gasolina. O petróleo. Já refinado. Para estes tanques. Para este tanque. E pronto. Já aqui está. E também pode ser tirado para baldes. Quando tiver suficiente. E pronto. É assim. Eu vou só mostrar como se faz a refinaria. É apenas... Assim. Refinery. É isto. Diamond gear é apenas... Diamante rodeado em uma gold gear. Gold gear é apenas ferro. E como já mostrei. Portanto. É isto basicamente. A gente deve sempre bombear o óleo cru. Para dentro destes dois tanques. E depois vai para dentro deste um tanque. Que eu agora parti. Assim. Tem que pôr de maneira. A que fique. Os dois. Ah ficou mal. Pessoal. Oh meu deus. Oh meu deus. Bear with me. I guess it can... Também pode ser feito... Assim. Eu não sabia. Mas também funciona. Portanto. Foi isto pessoal. Se quiser ver mais tutoriais. Subscrevam.